A gente tá falando aqui sobre os filmes que eu tenho na minha coleção, então se você tá chegando agora, seja bem-vindo aí, mais uma parte aí. Iremos voltar agora a ver os filmaços da minha coleção de filmes, começando por realmente um filmaço. Clube da Luta. Essa capa do Clube da Luta eu acho da hora, mas acho que seria mais da hora ainda se ela fosse num box, tipo, se fosse um papelzinho assim, um papelãozinho mesmo, alguma coisa. Porque ela é como se fosse uma... um envelope, assim, uma coisa presa numa caixa. Vejam o filme. Filmaço. Clerks 2. Se eu não me engano, esse aqui é o Clerks Ruin. Deixa eu ver se ele tá solto aqui dentro, eu tô achando que ele está. Ele é daqueles DVDs que tem as garrinhas, tá vendo? Tem essas garrinhas que seguram o DVD. Não, ele não tá solto, é porque ele é um double disc. Importado de novo, é o tipo de filme que provavelmente só conseguiria importado mesmo, porque eu acho que esse daqui não foi lançado no Brasil. Não sei, pelo menos nunca vi uma edição brasileira dele por aí circulando, talvez tenha. É um filme de um diretor que eu não quero falar mal o nome dele, cadê? Deixa eu achar aqui. Tá lá, diretor Kevin Smith. Clerks 1, se eu não me engano, é o bom. Esse aqui é o Clerks, que é o ruim, se eu não me engano. Mas faz muito tempo que eu vi. Teria que rever. Clerks... Clerks é um... É tipo um caixa, um cara que fica, que trabalha em alguma loja, uma coisa assim. Esqueci agora um nome exato, né? Bem caixa que se fala, né? Tipo... Ah, vocês sabem a palavra. E ele se trata de duas pessoas que ficam conversando durante a noite. O cara é um atendente, tá ligado? Que fica trabalhando, um balconista, pode ser. E eles ficam conversando. É um filme meio que de conversa, assim, até que acontece alguma coisa durante o tempo. Mas a moral mesmo dele é as conversas. Ele tem uns diálogos engraçados, umas referências interessantes. Olha a luz que veio do sol do nada. Vocês estão vendo isso? Do nada eu fiquei bem iluminado pra porra. Não tem luz melhor pro cineasta do que a luz do sol, tá? Coisa boa! Escorregando para a glória. Bucê, taralho! Filmaço! Pô, esse filme é meio merda. É isso. Jackass 2, o filme. Mais Jackass 2, volume 1, moleque. Isso daqui... Eu acho muito interessante esses combos, essas coisas que aconteciam. Eu sou meio... É uma vibe colecionador que eu tenho que eu não consigo negar, né, cara? Eu sou doidinho por um combo bizarro sobre coisas assim. Cara, eu nem sabia que isso existia. E é BR esse lançamento aqui, né? Tá em português, dá pra ver aqui que foi realmente lançado no Brasil. Jackass 2, o filme. Mais Jackass, volume 1. Que eu acho que é da série. Quando diz volume 1, se eu não me engano, é... Não é o filme. É a primeira temporada da série mesmo, do Jackass. Então é o filme 2 e a primeira temporada da série. Eu tenho que separar aqui porque vai acontecer um negócio bizarro agora. Vocês já repararam, né? Eu tenho então o Jackass, Lost, sei lá o que lá, que eu vi que tá lá nos vistos. Aí eu tenho o Jackass 3.5 e eu tenho o Jackass 2, mais a primeira temporada. E aí chega um negócio intrigante. Jackass 7 Movie Collection. É todos os filmes do Jackass. Eu não sei se vocês já viram isso antes. Olha a grossura desse DVD. Vou mostrar em comparação com o normal. Ele tem a grossura de 2. E não sei, cara. Não sei como é que ele é tão gigantesco e de onde é que surgiu isso. Ele é importado também. Eu não lembro onde é que eu achei isso. Eu acho que esse aqui veio da internet. Lua New. Segundo filme da saga Crap Yuskulow. Logo mais, viremos com o terceiro. Olha só. Logo mais é instantaneamente agora. Agora Eclipse. A luz até baixou. Até ficou mais escuro aqui pra passar a vibe desses filmes que são extremamente escuros e sem alma, sem vida. Cara, de onde eu tirei isso? Por que eu tenho isso? Que ridículo. Crepúsculo, amanhecer. Com letra bonita, de alto relevo. E aparentemente é um box. Caralho. É o box que não quer que o filme saia. Eu também não quero, né? Vamos ser honestos. Cara. Impressionante. Tem o Blu-ray do amanhecer parte 1. Então, confirmadamente eu tenho todos, tá? A procura da felicidade. Vou te dizer, não é vendo esse filme que tu encontra. Esse aqui tu encontra a depressão, a tristeza e um pouquinho de esperança no fim. É doído, é dolorido esse filme. Vamos lá, sessão terror do nada. A Entidade 2. Legal. A Entidade 2. Aclamado diretor de atividade paranormal sobrenatural. Ah não, isso aqui é dos mesmos produtores. Foda-se. Isso é uma merda, vai. Foda-se. Não quero nem falar dele. Esse aqui é interessantinho. Eu gosto da ideia dele. Ah, família viaja pra uma casa, encontra fitas. Só que essas fitas tem uma criatura bizarra que mora nelas. São fitas de assassinatos cometidos por alguém. Eles estão tentando descobrir quem que é o tal assassino. Só que aí vai se desdobrando aí. Parece que não é exatamente isso daí, né mano? É interessante. Interessantinho esse filme. É um bom filme de terror assim. De besteira, vai. Um filme de terror besteira. Quer ver um filme de terror assim com alguém, sei lá. Sei lá, tá com a tua namorada aí. Vê esse daqui. Não é um tipo de terror pra ver com um amigo, por exemplo. Pra ver com um amigo, esse aqui não é esse aqui, tá ligado? Esse aqui é bom pra ver com alguém assim que é mais light, assim. Uma coisa mais medinho assim, vai. Com um amigo tu vê aquela trecheira, tá ligado? Aquele cheio de vômito. Cheio de pessoa arrancando a cabeça uma da outra no dedo, tá ligado? Esse é o tipo de coisa que tu vê com um amigo. A entidade tu... Porra, tá de sacanagem. Nem chama amigo pra ver isso aí que vai ser uma perda de tempo. Coisa que me dá mais atenção nele é a música. Tem uma escolha de sound design bem interessante nele. Tem uma parte dele que tipo... A música dele já é bizarra pra mim. Que é tipo um negócio... Um negócio assim bizarro, tá ligado? De fundo. E aí os caras tão vendo a fita e aí do nada aparece uma pessoa e vem uma... Um cortador de grama e passa por cima da cara, assim. Da pessoa que tá na grama. Vem com um cortador de grama assim, POV. E aí o filme dá tipo um gritão assim. Um bagulho bizonho assim. É bizarro, é bizarro. Mas é tudo sound design, tá ligado? O Pacto, filme japa, bizarro. Filme japa de bizarro. Por que japa de bizarro? Porque os japoneses no terror eles gostam de uma coisa bem gráfica. E eu não sei porquê, mas os filmes japoneses no terror sempre eram uma câmera muito horrível gravando. Tipo, a pior câmera possível. O que é interessante, porque dizem, pô, o Japão, China, esses locais tem... Nossa, tem um respaldo eletrônico, assim. Uma coisa incrível. Muitas coisas eletrônicas incríveis. Aí tu vai ver. E os filmes eram gravados com um graveto e uma pedra enrolados, assim. Que de alguma forma os japoneses davam um jeito de fazer, criar imagem, tá ligado? Então esse daqui é um desses aí, que a câmera é terrível. Mas que o filme é bem bizonho, interessante. Mas só interessante, tá ligado? Não é uma coisa foda. Mas é uma coisa meio animes, tá ligado? Só que ele é muito gore. E é um gore... Não vou dizer desnecessário, porque é a proposta, tá ligado? A proposta dele é inteiramente essa. O nome do negócio é Pacto Suicida, tá ligado? É gorezão, de gorezão, tá ligado? Tu vai ver umas pessoas cortando o braço fora. Vai ver gente pulando na frente de um trem, explodindo. A cena inicial desse filme, um monte de gente se joga na frente de um trem e vê uma onda de sangue. É um negócio super excessivo e bizarro. Esse filme aqui eu fiquei bem feliz de achar, porque eu acho essa capa muito zica. Não sei porquê, eu gosto das cores dela. Acho uma capa interessante. Mesmo sendo bem de época. Essa capa aqui do Hellraiser... Ai, quase caiu outra. Essa capa do Hellraiser... Ela é estranha, mas bonita. Não sei, eu gosto dela. Me julguem, não sei. Tem alguma coisa interessante nela pra mim. É o primeiro do Hellraiser. É interessante o Hellraiser, porque eu sempre achei que ele era um filme completamente diferente. A minha vida toda eu conheci o Pinhead. Eu já tinha visto o filme do Jason, já tinha visto o filme do Fred, já tinha visto outros. Eu esperava alguma coisa, sei lá, mais puxada pro vilão, sabe? Porque o Pinhead, ele tá nos vilões conhecidos do terror, tá ligado? Se tu perguntar pra uma pessoa que conhece filme de terror e diz, lista 10 vilões de filme de terror, a pessoa vai lembrar do Pinhead. E o Pinhead no filme mesmo, ele não é o vilão principal. O vilão principal é um cara reencarnado lá. Não é o Pinhead. O Pinhead, ele é tipo um dos caras mais fodão do filme. Ele é tipo, digamos assim, tem o rei demônio. E aí embaixo dele tem os caras controlados por ele. Só tinha esse cara, tá ligado? Eu não esperava que fosse um terror BDSM, achava que fosse pro Jason mesmo, igual tu falou. Exatamente. Aí do nada vem um negócio meio BDSM mesmo, uma coisa meio estranha, meio roupa de látex. Não sei, tá ligado? Não era bem o que eu tava esperando do filme, mas pô, tamo aí, né? Hellraiser, não sei qual. Esse aqui é o A Herança Maldita. A capa eu também acho bem interessante, cara. Outra arte de capa interessante aí, a sombra vermelha traz assim, o negócio meio verde na frente. Cores complementares aí. Interessante. Capa interessante, mais feinha do que a primeira, mas é interessante a capa também. Só não sei que porra é essa. O Monstro Pinhead agora aterroriza suas vítimas no século XXII. Eu preferia não ter lido. If I Were You 2, this movie is about a couple that's having complications in their marriage. É o 2, né, cara? Esse não é tão bom quanto o 1, vamos ser sinceros. Tá aqui com os filmes BR. Eu tenho que ver essa sequência logo depois do primeiro e ver se ele é tão bom quanto, mas o que eu me lembro ele não é tão bom quanto. Jack Chan, The Man, The Legend. Três ladrões e um bebê. Esse é o Jack Chan no seu mais puro chan. Cara, isso aqui eu não sei onde é que vai, comédia ou ação, né? Porque a gente tem... Os filmes do Jack Chan, eles são essa coisa que beira um, beira o outro, né, cara? Ação de comédia, né? Uma coisa por aí. Eu vou dar ali... Vou dar ali comédia esse aqui. Veio o Oldboy, mas não veio o Oldboy barato. Esse aqui é o da Versátil, esse aqui é mais caro. Mas, nossa, essa capa é gostosa, vice. Cyber sempre encontrando essas coisas, me avisando, graças a Deus. Ela me avisou da existência desse DVD aqui, quando ele tava no pré-lançamento. Eu comprei e demorou, cara, meio ano pra chegar. E aqui, Blu-rayizada, com a capa clássica aqui dentro. Pesadinho, por quê? Dois Blu-ray, atrás tem imagem também, né? Esse filme aqui não tinha como eu não pegar isso aqui, porque é tipo um dos meus filmes favoritos, então eu ia tá trolando de não pegar. Vem esses cardezinhos aqui. Cardezinho de imagem do filme. O Homem de Aço, esse é o box mais fudido que eu tenho. E aí vocês se perguntam, pô, por que que tá fudido assim? Tratou mal? Não, comprei assim. Por isso que os filmes são baratos, às vezes. O box, ele tá todo arregaçado. E o problema maior dele é que, aparentemente, ó, ele vinha uma sacola de nylon exclusiva dentro da embalagem. Só que, eu te pergunto, tá? Vocês acham que quando eu fui pegar, ele já tinha ido embora a sacola de nylon ou não? Pelo fato da caixa estar toda amassada, eu te respondo. Ela foi embora. Por ser uma caixa fraca, bem fraquinha, não é aqueles box que é, tipo, dupla face, sei lá como é que se chama o papel. Dupla face é papel higiênico. Porra, tira o papel higiênico da cabeça, Vitor. Caralho, o cara quer limpar o cu com toda a força. Um papel mais durinho, não teria acontecido isso, mas os caras fizeram um bagulho pra ter um DVDzinho fininho aqui dentro, fininho desse tamanhinho, e o resto da capa é vazio. O resto da capa é vazio, porque era pra vir uma sacola de nylon aqui dentro. Só que, obviamente, a pessoa que comprasse essa merda ia tirar a sacola de nylon daqui de dentro. Então, a pessoa tirou, o filme se amassou todo, porque fica sobrando. Fica sobrando caixa, não tem nada aqui pra guardar o negócio. Vou ter que dar um jeito de colocar alguma coisa aqui dentro, algum enchimento, sei lá. Ou vou me livrar dessa caixa, sei lá, cara. Filme de herói. Didi, o caça... Ih, não é de herói isso aqui, cara. Ó, como eu tava dizendo, filme de herói. Caixinha cheia de filme de herói. Porta dos fundos, contrato, vitalício. Como eu tava dizendo pra vocês, filme de herói. Filme de herói. Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. Filmaço de merda, hein. Esse filme aqui, ele é melhor do que o Quarteto Fantástico que saiu mais recentemente. Aquele de 2015, sei lá de quando é que é. Aquele lá é horrível. Tipo, ele consegue deixar esse aqui parecendo razoável. De perto, tá ligado? Existe esse filme aqui. Ele é um chorume, realmente, mas aquele outro é pior. Então, esse aqui é divertidinho. Mas esse aqui é o clássico. Esse aqui é o dos guri. É bom? Não é. Mas é o clássico. É o clássico Sessão da Tarde Movie, Quarteto Fantástico 1, da Gurizada. Esse aqui é o dos guri. Didi quer ser criança. Olha, quase quebrou minha cadeira a maldição do Didi quer ser criança. Não vou falar muito sobre aquele filme, não, né? Melhor não, né, cara? Aquele filme, eu vou ser sincero. A plot dele, bizarra, escrota. Quem escreveu isso? De quem foi essa ideia? Como isso passou? Como isso foi legal? Não sei. Mas que filme bem bom. Tu olha esse filme do início ao fim, rindo. É o melhor filme pra ver com um amigo. Tu tem um amigo que gosta de uma coisa escrachada, ridícula, bizarra, que te deixa tipo... Quê? Como é que você existe? Porra! É esse filme. É esse filme. Tu tá querendo ver um filme pra rir mesmo. Pra rir de se fuder. Didi quer ser criança. Não vai rir de graça do filme. Tu vai rir de quão bizarro é esse filme. Porque esse filme é bizarro. Cilada.com. Vai à merda. Só... Só isso mesmo. O Homem que Copiava. Meu amigo, esse filme é gostosinho de ver. Esse filme é interessante. Gosto desse filme. Gosto do roteiro dele. Quebra bastante o roteiro comunzão de filme. É interessante. Leandra Leal, linda. My Uncle, Kill the Guy. Meu tio matou um cara. A capa dele clássica. Clássica capona do meu tio matou um cara. Quem nunca viu esse filme por aí não tá ligado. É isso aí. Meu tio matou um cara. Chocante. Outro filme BR aí. A capa dele eu acho da hora porque ela é roxa. Não sei quão difícil é fazer isso. Do ponto de vista de vendas, tá ligado? Se sai mais caro. Tu tem uma... Deve sair mais caro, cara. Chocante é um filme engraçado. Com camadas para refletir e ainda pode te fazer chorar. Aí mentiu pra caralho. Aí tu mentiu pra caralho. Eu vou te dizer o que é de chorar. Fala sério, mãe. Filme de Larissa Manoela com Ingrid Guimarães. Angela Ingrid Guimarães, mãe da adolescente Malu, está tendo a experiência de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha russa de emoções, com medos, frustrações e um caminhão de queixas para descarregar. Por outro lado, Malu também tem suas insatisfações. Mas, teimosa, sofre com os cuidados excessivos e com o jeito conservador da mãe. Foda-se. Bastardos Inglórios. Talvez uma das melhores introduções de filme das últimas décadas aí. A introdução desse filme é muito, muito boa. O resto do filme, bom pra caralho. Mas a introdução desse filme é escrota de boa. De atuação, de direção. Django, já puxando direto o outro do Tarantino. Isso aqui eu gosto de chamar que é a segunda fase do Tarantino, né? A gente tem a primeira fase, que tem os clássicos Pulp Fiction, Reservoir Dogs. A gente tem essa segunda fase depois que já começa a ser uns filmes mais longos, mais calmos, com menos coisa acontecendo. Mas que quando acontece tem bastante coisa interessante. Muita coisa interessante linkando as partes em que não acontece nada. Tem gente que diz que o Pulp Fiction é um filme parado. O que pra mim é uma insanidade. Essa pessoa provavelmente nunca viu um filme que não é Pulp Fiction, pelo visto. Pra dizer que Pulp Fiction é um filme parado. Esse pá só viu, sei lá, O Homem-Formiga 2, sei lá. Mas tem quem diz que Pulp Fiction é um filme parado. Eu já ouvi isso mais do que uma vez. Então, não ia poder ver Django, por exemplo. Porque é um filme que acontece menos coisas rapidamente igual o Pulp Fiction. Esse daqui é um pouquinho mais espaçado, as ações do filme e tal. Mesmo assim, filmaço, filme muito bom. O fim dele é, de novo, que nem os outros filmes do Tarantino dessa fase agora. O fim é sempre a parte com mais ação, com mais coisa acontecendo. Mas, pô, tu tem que ver o filme inteiro pra chegar lá, né, meu? E é um filme que se sustenta bem até o fim. Se sustenta bem até o fim. Também tem a clássica atuação lá do DiCaprio. Que ele machucou realmente a mão quebrando um copo. E atuou com o próprio sangue na mão, né? Como que isso seja obrigatoriamente? Nossa, isso faz do filme foda, mas, porra. O cara deu um pouquinho da alma dele ali pro bagulho. Porque ele queria mesmo que funcionasse. E esse aqui eu nem sei o que que é. Lá Vingança. Tenho que ver ainda, filme BR. Com o Daniel Furlan e o Felipe Rocha. Felipe Rocha, desculpa. Mas eu não te conheço. Daniel Furlan, te conheço. Gosto de ti atuando nas coisas diversas que tu já fez. Um dia descobrirei como é que é Lá Vingança. O Grito 2. Esse aqui eu não sei. Não, esse daqui não é o gringo. É, esse aqui eu... Aliás, esse aqui é o gringo... Gringo americano, né? Não é o Juon. Esse aqui é o The Grudge. Reparem que o 2 tá no olho do moleque ali, ó. Caralho. Jackie Brown. É, moleque. Outro filme aqui do Tarantino. O único filme que eu não vi do Tarantino, se bem me lembro. Tenho que ver esse filme ainda. Eu não vi porque... Primeiramente porque eu nunca vi ninguém hypar ele na minha vida. Nunca vi, tipo, ninguém dizendo... Jackie Brown é foda. Fui crescendo vendo os outros filmes dele. Vi todos, aí um dia eu me liguei e... Não, peraí. Tem aquele Jackie Brown lá, né, mano? Nunca vi. E nunca mais me deu vontade de ver. Então ele meio que caiu no esquecimento pra mim. Quero ver em algum momento. Eu acho que deve ser bom. Capa do Django parece de filme de comédia, porque é branco. Normalmente capa branca com texto vermelho é filme de comédia romântica. Inclusive... Capa branca, texto vermelho, filme de comédia romântica, vestido pra casar do nosso grande... Lindo Leandro Rassum, Rassum Gordo. Bons momentos. Nossa, olha só. Capa clara, texto vermelho. Gosto te discute, comédia romântica de Kéfera. Pois é, eu não vejo esse casal rolando. Esse filme aconteceu. Esse aqui quebra um pouquinho. A estrutura capa branca com vermelho. Meu passado me condena a dois. Eu vi o meu passado me condena a um. E eu não encontrei ele aqui hoje, eu acho. Então quer dizer que ele deve estar em alguma outra caixa aí. E deve ter mais filmes que eu vi já em alguma caixa perdidos. Porque eu vi o meu passado me condena a um. Tá aqui o dois, tá embaladinho ainda. Tenho que ver esse ainda. O dois eu não vi. O um eu tinha visto no PC. E depois eu comprei ele e vi ele de novo. Mas obviamente eu vi ele quando saiu. E aí vi ele ano passado, eu acho. Saneamento básico filme. Eu gosto desse filme. Esse filme aqui é divertidinho. Ele passa mais ou menos na vibe do Rebobine Por Favor lá que eu falei. Comunidade fazendo filmes. Eu sempre curto filmes sobre produção de filme. Seja real, seja brincadeira, seja qualquer coisa. Eu acho interessante. É uma coisa que... Coisa minha. Gosto. Gosto de filme, de produção de filme. Tanto quanto eu gosto de filme de viagem no tempo. Seja uma merda ou seja bom, eu assisto todos. Esse aqui eu já vi e eu gosto. Mosquito Man. Vocês lembram que eu falei pra vocês que de vez em quando eu gosto de ir no sebo. E pegar alguns filmes bizarros só pela capa bizarra. Mosquito Man. A capa dele é bizonha. Tem um homem bizarro com uns dentinhos de vampirinho assim, bizonho. Só que todos os dentes dele são assim, pontiagudo. E ele tá prestes a engolir uma... Uma... Um bagulho que é pra ser um mosquito, mas tá meio imenso, né? Meio tenebrosa a capa assim, no ponto de vista de ser horrível. Tá lá. Mosquito Man. Tá dizendo aqui que foi de uma promoção de R$7,90 cada ou R$3,14,90. R$3,14,90 é uma promoção muito boa. Porque daí quer dizer que cada um sai tipo cinco pilas. Outro que entra na sessão capas bizarras que me entretenho o suficiente pra eu ter que comprar. Sasquatch. Sasquatch, pra quem não sabe, é outro jeito que se chama o Bigfoot, né? O abominável homem das neves. Todos eles são parentes lá nos Estados Unidos, né? O Yeti, o Sasquatch, o Pé Grande. São todos os monstros do meio do mato aí. Um é das neves, outro não é. E é isso aí, cara. Frankenstein. Alguma das versões do Frankenstein. Acredito eu que seja uma das versões muito merdas. Eu sei que eu tenho umas muito merdas aqui. Frankenstein. Foda-se. Esse aqui é bem foda. Era uma vez no México. México lindo. Salma Hayek. Você é linda. Tá? Só quero que você saiba disso. Outra atriz linda. Isso aí, tá ligado? Johnny Depp, no México. Só bala. Só bala tensa. Pulp Fiction. Vocês são tiros e facas. Vai ser assim o nome. Vou ter que mudar. Pulp Fiction, tempos de violência. Pior subtítulo da face da terra. Mas essa capa é bem bonita. Gosto bastante dessa capa. Capa vibes. Vou falar uma coisa aqui que eu sei que vai ser pesada. Mas eu não acho a Uma Thurman tudo isso. De rosto até achá-la razoável. Assim, bonitinha. Mas acaba aí, tá ligado? Jamais diria tipo... Nossa, Uma Thurman. Gostosa. Maravilhosa. Não chamaria de gostosa. Juro por Deus. Juro por Deus. Não diria. Não diria. Eu sei. Eu sei que é loucura. Até porque o próprio Tarantino chamava ela. Porque ele tinha um tesão absurdo nela, né? E no pé dela. Que é bizarro. Tarantino tem tesão em pé. E dá pra ver isso nos filmes. Inclusive, eu não devia ter falado isso. Porque agora vocês que não viram filmes dele vão ver os filmes dele pensando nisso. Então, desculpa a todos, mas... Tem literalmente uma cena no Kill Bill que ela tem que mexer o dedinho, assim. O dedão do pé. Pra voltar a funcionar o pé dela. Porque ela ficou em coma por um tempo. E fica muito tempo no pé dela. Uma das cenas mais desgostosas da porra da história do cinema pra mim. É um filme bom com uma cena de pé, cara. Vocês sabem que eu detesto pé. E aquilo lá, pra mim, é um dos piores momentos do cinema. Na moral. É uma das coisas que mais me dói na história do cinema, tá ligado? Que é um filme tão bom com um pezinho feio, viu? Tá lá. Pulp Fiction. Filmaço. Não é nesse aqui que tem pé. Então tá tudo bem. Esse aqui eu acho que tem pé também. Tem pé sim. Tem uma hora que ela tá dançando descalça. Sei lá por quê. Tarantino, né, cara? Tarantino a gente releva. Tarantino, pô. Fargo. Filmaço. Filme... Climão. Climão The Movie. Esse filme é interessante. Só o que eu vou dizer. Veja. Se você não viu ainda, veja. Difícil falar sobre esse filme aqui. É melhor vocês verem. Suspensezinho também. Interessante. Tem uma série também, mas a série... Não curto tanto a série. O filme é melhor. Os Oito Viados... Ou Oito Odiados. Já falamos sobre ele antes, né? Então não tem nada pra falar, mas ele tá aqui. Só pra vocês saberem que ele estava aqui na minha coleção esse tempo todo. Esse aqui eu fico feliz de ter achado na... Não tá muito bem conservado, mas eu fico muito feliz de achar ele. Ele tá bonitaço. Bonitaço esse box. Reflete, tá? Papelzinho especial. A lista de Schindler, moleque. E olha essa capa. Pô, essa capa é zica pra caceta. Vamos ver aqui como é que tá o negócio aqui dentro. Mesma capa. Mesma capa. Sem graça. Mesma capa. Sem graça. Mas a capa aqui, ó. Tem que ver esse filme ainda, mas ainda não tive vontade de ficar triste. Acredito, se quiser, ainda não me passou na minha cabeça. Pô, quero ficar triste hoje, hein? Aí eu não parei pra ver. Ah, olha só. Eu achei o resto dos filmes de drama. Esse aqui é um bom exemplo. Esse aqui é outro filme que é bom pra ficar triste. A espera de um milagre. Filmasso também. Mas triste. Triste que só porra. Esse aqui eu tava gostando, mas eu vi porque eu não sabia do que que era. Nossa, é um filme que eu gosto bastante. Aí vai chegando no fim e eu vou ficando triste já. Porque eu não quero mais ver ele. Porque depois que eu descobri o que aconteceu, eu fiquei triste. Sociedade dos poetas mortos. Eu sei. O nome faz parecer que já é tipo, caralho, né? Todo mundo morre. Mas ele é sobre... Poetas, poetas de outrora, né? Que já morreram hoje em dia. Aí tu pensa assim, pô, vai ser só isso, né? Vai ser só isso. Não é só isso. Não é só isso. Esse filme esconde tristezas imensuráveis. Filme bonito. Filme bonito. Filme maneiro. Filme legal. Mas dói. Dói esse filme. Leonardo Junior. Leonardo DiCaprio em seus momentos colírio capricho. Diário de um adolescente. Capa bizarra. Tá parecendo capa de revista dos anos 90. Vamos de tristeza de novo? Sobre meninos e lobos. Tá lá. Só as tristezas. Calma que vai acabar. Vai acabar logo, logo, tá? Não vamos ficar só na tristeza aqui por mais muito tempo. Não aguento mais ficar triste. Pois é. Tá difícil. American Beauty. Inclusive, eu nem sabia que eu tinha isso. Ele é importado. Esse filme aqui... O sentido dele só piorou com os anos. Esse aqui não vamos nem entrar nesse. O filme é interessante também, né? O filme é bom, mas é triste. É triste. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, nem veja. Vai nem ver. Requiem for a Dream. Meu Deus, essa palavra é Requiem. O Requiem para um sonho. O Requiem para um sonho. Sabe como é que se fala em português? Requiem. Porra! Jared Leto. Coringa. Porra! Jared Leto. Morbius. Jared Leto nunca fez nada bom. Jared Leto, seu merda. Morra! Jared Leto fazendo algo bom. Jared Leto na época que ele ainda estava no papel que ele deveria estar. É esse Jared Leto aqui. Essa é a época de Jared Leto correto. Jared Leto do bem. Filmaço. Filme triste, hein? Filme triste. Também. Hannibal. Esse é o Hannibal 2001, se eu não me engano. Que é o E99. Acho que é o Hannibal 2001. Com a linda da Julianne Moore. Eu acho ela bonita. É uma véia bonita hoje em dia. Segue bonita. Segue bonita para mim. Eternamente bonita. Mas pô, esse aqui não é tão foda. Esse aqui tem uma cena interessante de um cara que picota a própria cara fora. Que eu acho interessante. Não que ele picota a cara fora. Essa parte não é interessante. Mas a cena em si é uma cena interessante. Teria que ver para vocês entenderem. Mas eu não acho esse aqui necessariamente um filme bom, não. Sim, senhor. O filme que o Jim Carrey disse sim. Acabou. É isso. O Massacre da Serra Elétrica. Proibido para menores de 18 anos. Obrigado por deixar bem claro na capa. Estragando ela de um lado até o outro. Tapando o Leatherface na porra da capa. Ao invés de colocar embaixo. Ai, que delícia. Eu não acredito que é desses. Eu não acredito que é desses. Que a gente está tendo o prazer de presenciar um desses. Ó, aqui dentro. Bonito. Legalzinho. Eu estou achando que é desses, hein. Gurizada. Deus, é bom demais. Era só um papel solto. A Experiência 3. Au. Ô, maga. Ô, ô, ô. Capa fudida. Feia pra caralho. Vá tomar no cu. Cara, esse CG é tenebroso, mulher. Mulher. Ô, mulher. CG é tenebroso, mulher. Evil Dead novo. Vá se fuder. Quem falar que é bom. Não concordo. Tamo junto. Quero muito ver esse. Nem sabia que eu tinha sede de sangue. Thirst, do diretor Chan-Wook Park, diretor de Old Boy, com o ator que eu gosto. Falamos dele aqui hoje. Ele está de volta no papel do fudido. Padre que acredita que a vida é preciosa, torna-se voluntário de um projeto secreto de desenvolvimento de vacinas para ajudar a salvar vidas a partir de um vírus mortal. Mas durante o experimento ele é infectado com o vírus e morre. Quando recebe uma transfusão de sangue desconhecido, milagrosamente volta à vida, mas acaba se transformando em um vampiro. Então não é sobre o canibalismo. Calma aí. O padre está agora em conflito entre o desejo carnal de sangue e sua fé. Ah, então é um pouco sobre o canibalismo, né? Porque ele é um vampiro, mas o vampiro nada mais é do que um canibal, né? Sua fé o proíbe de matar, mas se ele não pode sobreviver sem se alimentar de sangue humano, como ele poderá obtê-lo sem recorrer ao assassinato? Tá lá, Thirst. A capa dele é intrigante. Vocês conhecem Blade, melhor dizendo. Mas vocês conhecem... Vampiros Assassinos? Não confundir-se, tá? Isso aqui não se trata de Wesley Snipes. Isso não se trata de Blade de forma nenhuma. Isso aqui é Vampiros Assassinos, tá? Vamos ler um pouquinho sobre esse... Sobre esse filmaço. O detetive Derek... Não, vamos mostrar as fotos pra vocês. Eu não preciso falar muito. Olha as fotos aqui atrás. Olha aquela loira ali fazendo umas mãozinhas como se fosse um vampiro. O detetive Derek Washington sofre de uma fobia que é terrível para sua profissão. Tendo testemunhado o assassinato de seu pai quando era criança, ele tem medo mortal de sangue. Caralho! O cara foi trabalho... Beleza, vai, beleza. Porém, quando tem que tomar as leis em suas próprias mãos para prender Gustav Slovak, um perigoso falsário do submundo, se vê obrigado a enfrentar seu pavor. Toda a operação explode diretamente em sua cara, provocando um sangrento massacre, do qual apenas Derek consegue sobreviver. Ele descobre que Slovak é, na verdade, um vampiro. Então ele se une à última linhagem de caçadores de vampiros liderada por Mestre Kahl, que concorda em treinar Derek em sua antiga arte. Entretanto, para combater o Slovak, Derek terá que se transformar naquilo que ele mais odeia. Um vampiro. Eu preciso ver esse filme, ele parece um cocô. Eu acho que é o tipo de filme que eu poderia streamar aqui na live que ninguém ia aparecer para reclamar, mas eu não vou porque eu não quero ser banido. Vai que acontece, né, cara? Vai que acontece. Cerberus. Não sei por que eu peguei essa porra desse filme aqui. Uma historiadora de arte é convocada pela CIA para ajudar a recuperar a espada de Marte, que pertenceu ao grande Átila, o Uno. A espada forjada nas chamas do inferno dá poderes ilimitados a quem a possui e é guardada por Cerberus. Pimba! Ano 1. Anos 1. Comédia. Comédia normal. Nada demais. Comédia do Jack Black com Michael Cera. Vamos falar de comédia anormal. Mentira, vamos falar de coisa boa, vai. Vamos falar de coisa boa. Indiana Jones. O box do Indiana Jones. Moleque. Oh, my God, man. Quatro filmes do Indiana Jones. Quatro filmes do Indiana Jones. Pimba na cara simba. Bonito que só a porra interaço esse box e foi baratinho, tá? Olha essa porra. Ai, que tesão. Para, pai, para. Filmaços num box. Zica. Tá dizendo aqui que foi quarenta. Se foi quarenta, literalmente dez pila. Sem contar dez pila cada filme, que é muito barato. E sem contar que ainda tem o box. Bonito e durinho. Outros heróis que fazem aventuras, temos aqui Se Beber Não Case, parte três. Por que que eu ignorei ele? Porque logo abaixo tinha Se Beber Não Case, parte dois. Não gosto de Se Beber Não Case um e não vi os outros dois ainda. Tenho que ver para ver se melhora. Mas eu não gosto. Mas é uma opinião mais própria minha. Entendo quem gosta, mas não é meu tipo não. Não é meu tipo de comédia não. O grito. Eu sou meio chateado com essa capa do grito porque ela está ondulada. Isso acontece com algumas capas de alguns filmes. Tá dando para ver no brilho aí que ela está toda ondulada. Ela não está das melhores. E é outro o grito com a loiraça. O grito com a loiraça lá que é o grito americano. Eu tenho então os dois gritos americanos. Que são mais ou menos assim. Uau! Gostaram? Gostaram dessa piada cabeça pra caralho que eu mandei agora. Quem não entendeu o grito, né? Um grito aí como os dois gritos são americanos. É uau! Uau! E para quem não falou uau junto comigo aí, fale agora. Porque temos o poderoso chefão. Capa bonitinha aqui que tem a assinatura do famoso. O homem, né? Mas é só a capa eu acho, né? Eu acho que não é a assinatura real dele. Se for, aí fudeu. Eu nem sei o que eu tenho em mãos. Mas eu acho que é só da capa. A assinatura vem junto com a capa. Os três filmes do poderoso chefão. Num box bonito. Já vi os três filmes. Já tinha visto antes de comprar o box. Mas tenho que rever agora. Para aproveitar esse box gostosinho. Essa capa é horrível. Essa capa é horrível. Bruce Lee em O Dragão Chinês. Só que a capa é CG do Bruce Lee. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Parece um jogo. Parece um jogo mesmo. Feia que só porra. Não dá não. Filme de comédia aleatório com Ice Cube. Tem que ter, né? O primeiro domingo. Não conheço. Não vou poder dar uma review para vocês. Xuxa e os Duendes 2. It's a Movie. Esse é bom. Exclusivo para locação? Não era tão exclusivo para locação assim. Só se alguém quiser locar da minha casa. Mas não vai. Essa capa é loucura, porra. Essa capa é maneira, vai. Drácula 3000. O foda é que é Drácula 3000. Aí tu já sabe que é uma merda, tá ligado? Drácula 3. Não? Deu de dá? Sakura, Sakura. Nasce conani, cura, con anima. Tapa, lasca em por onde cê passa. Tás que se fazê-te que daçai. Sakura, Sakura. Nasce conani, cura, con anima. Tapa, lasca em por onde cê passa. Tás que se fazê-te que daçai.